Sete horas e dez minutos você acompanhando aqui o JR23, aliás, domingo você sabe que tem um compromisso com, é claro, a sociedade, que é você exercer a sua cidadania através do seu voto, a grande festa da democracia, as eleições que nós teremos a escolha do presidente, governadores, deputado estadual e federal, senador também durante este ano de 2022. E é claro que durante o dia de votação, próximo domingo, tem uma série de regras. Algumas condutas são consideradas, inclusive, crime e podem dar cadeia. Já só. Boca de urna é o crime eleitoral que a gente mais se lembra. Está prevista no artigo 39 da Lei das Eleições. É fazer propaganda eleitoral ou tentar convencer um eleitor a mudar de voto no dia das eleições. Não pode. A pena é prisão de seis meses a um ano. Outro clássico, esse do Código Eleitoral, artigo 299, a compra de votos com dinheiro ou outros bens que beneficiem o eleitor. Mesmo que a pessoa não aceite, o candidato pode pegar de um a quatro anos de prisão e multa. Outro bastante lembrado é a concentração de eleitores. Está no artigo 302 do Código Eleitoral. Não pode aglomerar eleitores no dia da votação para constranger os demais. Não é permitido dar transporte e alimentação para o eleitor. Quem for pego fazendo isso pode pegar de quatro a seis anos de prisão e multa pesada. Vale lembrar que, nestas eleições, candidato sujão vai ser punido também. Fazer a chamada chuva de santinhos, que nada mais é do que despejar material de campanha na porta dos locais de votação ou nas vias próximas. Rende prisão de seis meses a um ano e multa. Está no artigo 39 da Lei das Eleições. Tem outros crimes previstos no Código Eleitoral. O abandono do serviço por mesários, a desordem, ou seja, tumultuar o processo, tentar impedir alguém de votar, a violação do sigilo de voto, votar mais de uma vez, destruir a urna eletrônica, fraude na identificação do eleitor, ou seja, votar se apresentando como se fosse outra pessoa. As eleições deste ano têm novidades. Uma resolução do TSE estabeleceu um rol de crimes comuns que podem ser conexos aos crimes eleitorais e, assim, serem julgados pela Justiça Eleitoral. Nessa linha entram peculato, concussão, advocacia administrativa, tráfico de influência, lavagem ou ocultação de bens, associação criminosa e crimes praticados por milícias privadas, além de corrupção ativa e passiva. A Justiça Eleitoral vai poder condenar e executar as sentenças, menos aquelas que determinarem prisões. Essas devem ser executadas pela vara de execuções penais da Justiça Comum do Estado. Pois é, tem que ficar atento.